E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Mundo Curiosidades e antes de começar eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. E bora para o resumo da novela Chamas da Vida, capítulo 100, sexta-feira dia 15 de junho. Vivi grita o nome de Lipe, todos se assustam, Vivi pergunta o que ele fez com Cynthia, Antônio pega o telefone, Lipe desliga e diz para Cynthia que Vivi não pode matar o filho deles, Antônio liga para Lipe e pergunta o que ele quer, Lipe pede para falar com Vivi, Lipe manda ir até a rua perto do colégio, Lipe diz para Vivi deixar a polícia e os irmãos de fora, Guga diz que Vivi não pode sair de casa, Antônio avisa Pedro e Vonete chora de saudade de Thomas, Vilma diz para Thomas que é impossível arranjar um emprego para Diego, Vilma afirma que Walter está começando a suspeitar dela, Thomas fala para Vilma que eles não podem perder a confiança em Walter, Arleth diz para Walter que ele tem que cuidar da saúde, Pedro diz que Vivi não vai encontrar com Lipe, delegado diz que eles podem colocar uma escuta em Vivi, Pedro diz que Vivi não pode correr esse risco, Walter fica chateado ao saber da saúde de Guilherme, Arleth diz para Walter assim que sair o escândalo no jornal, ela vai demitir Vilma, Brito avisa Michele que Guilherme está internado com pneumonia, Carolina pergunta se ela voltou com Guilherme, Michele diz que são apenas amigos, Carolina pergunta se Michele ainda gosta de Pedro, Michele não responde, Léo diz para Marreta e Manu que não vai ajudá-los contra Antônio porque mesmo gostando da Beatriz não quer Antônio na cadeia, Junior avisa para Eurico que não é mais virgem e diz que ama Thelma, Vivi usa uma escuta, Pedro e Antônio ficam escondidos perto dela, os policiais ficam apaisando em carros, Vivi pega um papel colado em uma lixeira e lê as instruções, Lipe leva Cintia para um lugar escondido, ele pega o celular de Cintia e liga para Vivi, Lipe pergunta se Vivi está sozinha, Vivi pega um bilhete de Lipe que manda ir para um viaduto com vagões abandonados, o delegado avisa Pedro que vai mandar alguns homens mais a paisana, Mercedes diz que precisa conversar com Vilma, Vilma desliga e diz para Thomas que vai usar Mercedes na hora certa, Raissa diz para Suelen que o namoro dela com Cazé está péssimo porque ele não tem a mesma paciência com Gabriel que Junior tem, Suelen nota que Raissa está interessada em Junior, Brito diz a Guilherme que é hora de falar a verdade para Michelle, Léo diz que Carolina pegou pesado com Pedro só por causa de um beijo, Carolina diz que é traição e que ela achava que o amor deles era inabalável e que se ele beijou Michelle foi porque ficou confuso, Vivi chega perto de vagões, Michelle visita e diz que ele está com pneumonia porque tem saído direto, Guilherme diz que não tem farra nenhuma, ele diz que está com AIDS, Michelle entra em choque. Bom gente, esse foi o exumo breve do que vai acontecer na novela Chamas da Vida, se você gostou se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. Amém. 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 Amém.